Olá, a Câmara de Vereadores é parceira do concurso cultural Curto a Vida, Não Curto o Álcool. Lembrando que o período da inscrição segue até o dia 28 de outubro. Estamos aqui com a advogada e organizadora do projeto Raquel Preto. Olá, Raquel, tudo bem? Tudo bem. Qual o objetivo desse concurso? Bom, esse concurso é desenvolvido desde o ano de 2012 pelo Fórum Permanente de Prevenção. E ele tem por objetivo instigar as pessoas e a comunidade em geral quanto à questão da prevenção ao uso de álcool e outras drogas na nossa cidade. Mas sempre levando em consideração a questão do trabalho que é desenvolvido pelo COMEM, que é no qual eu estou na presidência hoje, que coordena toda essa questão desse projeto. E nós priorizamos o quê? A prevenção. Estamos permanentemente trabalhando com as escolas do nosso município, todas elas, sejam estaduais, municipais, estaduais, particulares, no sentido de quê? De auxiliar os professores na questão dos problemas enfrentados no dia a dia com seus alunos, relacionados ao álcool e drogas e todos os transtornos decorrentes disso. E esse concurso vem a instigar aos professores que trabalhem cada vez mais em sala de aula essa questão. Então, quem pode participar desse concurso? Bom, já é a segunda vez que nós estamos premiando, além dos alunos, também os professores. E este ano a gente também irá premiar os professores. O concurso é dividido em categorias, categoria aluno e categoria professor. Categoria alunos, os alunos irão apresentar os seus trabalhos. E na categoria professor, o professor irá apresentar projetos que ele já desenvolveu até o momento do concurso ou que estão desenvolvendo ainda. Os projetos devem ser em quais áreas? Os projetos devem ser desenvolvidos na área do álcool, né? Álcool. Porque o concurso já diz pelo nome, né? Curto a vida, não curto o álcool. Então, é questão do álcool, né? Qual a documentação necessária para poder fazer a participação? Bom, as escolas devem preencher a ficha de inscrição, primeiramente no e-mail, indicar ali que vão participar, a categoria que vão participar, diretamente pelo e-mail do Comenha. Após isso, os trabalhos devem ser entregues aqui mesmo, na Casa Legislativa, até o dia 28. Através de quais canais os interessados podem obter mais informações? Podem obter informações aqui, no hall de entrada da casa, que é a nossa parceira, ou então diretamente no Comenha. Muito obrigada, Raquel. Disponha. Lembrando, então, que a pré-inscrição deve ser feita por e-mail e os trabalhos entregues aqui na Casa Legislativa, até o dia 28 de outubro. Você pode participar através do e-mail que está em sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho